O Clube de Engenharia é a entidade mais antiga de representação da engenharia brasileira. O futuro da engenharia vem dos estudantes de engenharia. Por isso, o Clube de Engenharia organizou uma secretaria de assistência aos estudantes de engenharia. E promove agora o segundo encontro fluminense de estudantes de engenharia. Participe desse encontro, porque você é o futuro da nossa engenharia.